Tiago FB, o queridinho delas Vem, novinha pro cantinho Eu já sei do teu segredinho Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela faz carinho 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 Vai, vai de sua filha da puta Enquanto a tropa vai dolar o fininho Vai, vai de sua filha da puta Enquanto a tropa vai dolar o fininho Vai, vai de sua filha da puta Enquanto a tropa vai dolar o fininho Vai, vai de sua filha da puta Enquanto a tropa vai dolar o fininho Eu já sei do teu segredo Ela que é chupada no grelho Novinha que cana o maneiro A tropa te bota sem medo Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer um sapatinho Cabuceta, 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 ela não bate Cabuceta, ela faz carinho Vai para de sua filha da puta Enquanto a tropa vai bola ao fininho Vai cega essa filha da puta Enquanto a tropa vai bola ao fininho Vai para de sua filha da puta Enquanto a tropa vai bola ao fininho Vai cega essa filha da puta Enquanto a tropa vai bola ao fininho Eu já sei do teu segredo Ela que é chupada no grilo Novinha, que cano maneiro A tropa te bota sem medo Vai novinha sentando pra tropa Hoje ela quer um sapatinho Cabuceta, ela não bate Cabuceta, ela faz carinho Tiago FB, o queridinho delas